Fala, marceneiro iniciante! Seja muito bem-vindo à Vida Real da Marcenaria. Como Vida Real da Marcenaria, vocês vão ouvir ruídos, barulhos. Tá uma bagunça aqui, ó. O Alberto tá lá fazendo acabamentos no canto. O André tá na missão de fazer uns armários aqui embaixo. Tem dois dias que ele tá nessa missão. Tô achando que ele vai dar pra trás. Vai dar pra trás não, né, André? Vai dar pra trás não, né? Então, ó, tem dois dias que ele tá fazendo esse armarinho. E olha que o Alberto que cortou. Ele precisa pegar toda essa bagunça e organizar dentro desses armários. É isso mesmo. Chega de bagunça nessa marcenaria. Eu quero essa bancada organizada. Vamos lá, isso aqui é a Vida Real da Marcenaria. Você vai ouvir ruídos, vai ouvir barulho, porque não é estúdio, né, meu amigo? Tema do vídeo de hoje, hoje nós vamos falar sobre as maiores dúvidas. Não vou dizer as maiores, mas duas das grandes dúvidas que sempre me perguntam aqui nesse canal. Tanto nesse canal, quanto os meus alunos também perguntam muito no grupo de alunos. Professor, tô cortando o MDF, mas tá estaqueando. Professor, tô cortando com a serra manual e estaqueando. Aí o outro, professor, comprei uma serra de bancada, mas tá estaqueando o corte. Aí daqui a pouco vem outro. Professor, qual serra eu devo comprar pra colocar na minha esquadrejadeira ou na minha serra de bancada? Ou na minha serra circular manual? Olá, hoje, através desse vídeo, nós vamos responder essas dúvidas. Cola comigo que nós vamos pra esquadrejadeira responder cada detalhe desses questionamentos. Então a primeira coisa que você tem que saber é que nem sempre o corte estaqueando é por conta da serra. Mas o que é corte estaqueando? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra você. Nós cortamos um monte de peças aqui agora. Acabamos de cortar várias peças. Olha só o nível do corte. E olha que não é com a serra nova, tá? Esse corte foi feito com a serra velha. Mas o que eu quero te mostrar é o que é um corte estaqueando. Aqui não tem nenhuma, porque os cortes estão bem bacanas mesmo. Bem perfeitinhos. Eu tenho uma peça em algum lugar por aqui, tá aqui. Vou te mostrar que a peça, ela tá aqui. Isso aqui que é corte estaqueando. Olha que coisa feia. E pode acreditar, tem marceneiro que entrega esse nível de serviço pro cliente. Isso aqui pra mim vai me desculpar, mas é serviço porcaria. E tem muito marceneiro entregando isso que eu já vi. Eu já vi. Esse tipo de marceneiro é um marceneiro lenhador. É um marceneiro lenhador que não entende que marcenaria é um serviço de acabamento fino. Pra um acabamento fino você precisa de um corte fino. Então nós vamos falar sobre corte aqui. Agora vamos falar como evitar o corte estaqueando. Como resolver quando acontece o corte estaqueando. E depois nós vamos falar pra vocês quais são as melhores serras pra você estar usando pra evitar esse corte estaqueando. Vamos lá. Nem sempre a serra é a principal vilã do corte estaqueando. Muitas das vezes a sua própria máquina é a vilã. Corte estaqueando pode vir de diversos motivos. A sua máquina pode ser uma máquina muito pequena, muito leve. E como é uma máquina pequena e leve, quando você está com ela em funcionamento... Cheguei a comer pó aqui na cara, porque isso aqui é a vida real da marcenaria. A máquina em funcionamento, você empurrando o MDF, a máquina vibra. Ela tem uma vibração. Essa própria vibração da máquina pode influenciar pra estaquear o MDF um pouco. Se você tiver uma máquina um pouco maior, igual a minha, ou até máquinas maiores, você já vai estar evitando esse corte estaqueando. Por quê? São máquinas pesadas que assentam bem no piso e você ainda pode fixá-las no chão pra evitar esse motivo. Agora, se a sua máquina é pequena, você pode evitar o corte estaqueando, furando e parafusando ela no chão. Agora, não menos importante, não menos importante, na verdade, é uma das partes mais importantes. Pra não estaquear o MDF, você precisa colocar a serra na altura adequada. É isso mesmo. Ah, tem esse negócio de altura de serra? Tem, tem sim. Tem uma altura específica, mas adequada pra você colocar a serra. Deixa eu usar esse filetinho aqui, ó. Existe uma altura ideal pra você colocar a serra marceneiro iniciante. Se você não colocar a altura ideal, vai estaquear mesmo, até numa serra nova. E qual é a altura ideal? Eu vou te mostrar aqui. Ah, eu vou te mostrar aqui na serra? Não, eu vou te mostrar na íntegra. Vamos lá, ó. A altura ideal aqui pra serra é em média de um centímetro e meio acima do MDF. Média de um e meio acima do MDF. Eu tô descendo a serra até chegar no e meio. Ó, um centímetro e meio. É nessa média. Ah, mas tem que ser essa altura? Não. Você vai fazer testes. Você vai testar. Porque isso pode variar de serra pra serra. Isso pode variar de esquadrejadeira pra esquadrejadeira. De serra de bancada pra serra de bancada. Mas pra você começar os seus testes, já comece com a serra um centímetro e meio de altura acima do MDF. Então tem que ser essa medida exata? Não, não tem que ser essa medida exata. Você vai fazer testes. Esse um centímetro e meio acima do MDF é pra você começar os seus testes. Beleza? Normalmente a gente usa essa medida aqui. Um e meio até dois. Você testando, você vai achar a sincronia perfeita da sua máquina com a sua serra e com o tipo de MDF que você vai estar utilizando. Vamos explorar mais esse assunto. Tem outros motivos pro seu corte ficar estaqueando. Um desses motivos são a sua serra. A sua serra pode não ser uma serra adequada pra MDF. Nós vamos entrar mais pro final do vídeo num assunto sobre serra. E nós vamos aprofundar bem esse assunto. A sua serra pode não ser adequada. Pode ser também que a rotação do motor da sua máquina não seja a rotação adequada. Se for um motor muito fraco, não vai te atender. Uma rotação baixa do motor com certeza vai te atrapalhar muito e vai fazer estaquear também. Até a forma com que você corta o MDF pode influenciar. Se você corta muito rápido, isso pode te atrapalhar. Se você corta muito devagar, também pode te atrapalhar ocasionando esses estaqueadinhos no MDF. E calma, calma que tem outros motivos também que podem acontecer por estar estaqueando o seu corte. Um desses motivos pode ser a marca da serra que você está usando. É isso mesmo. A marca da serra influencia muito. Porque tem muitas marcas de serra. Porém, existem basicamente quatro marcas que são as mais utilizadas pelos marceneiros. Então se você é um marceneiro iniciante, Se você é um marceneiro iniciante, você precisa saber quais são as quatro marcas mais usadas aqui no nosso Brasilzão. Pelo menos aqui na minha cidade. Talvez na sua tenha outras marcas diferenciadas. Então se você é marceneiro, já está no mercado, usa alguma outra marca que eu não vou citar aqui e você garante a qualidade do corte, comenta aqui embaixo. Comenta aqui, Renan, eu uso a marca tal e é excelente. O corte é perfeito, eu garanto. Mas eu vou falar aqui da minha experiência, da experiência dos marceneiros da minha região, que são quatro marcas bem específicas. Mas antes da gente falar dessas quatro marcas, eu preciso te dizer também que tem um outro motivo que faz o MDF estaquear bastante, que é a marca do MDF. Você achou que era moleza? Não, meu irmão, não é moleza não. São vários aspectos, vários detalhes que podem fazer o seu corte estar estaqueando. O MDF também influencia muito. Como assim, Renan? O MDF não é tudo igual? Não, o MDF não é tudo igual. Não é tudo igual. E para efeito de acabamento no corte, nós temos duas diferenças entre os MDFs. São os MDFs feitos de pinos e os MDFs feitos de eucalipto. Como assim, professor? É isso mesmo. Tem MDF, que a matéria-prima desse MDF, na hora da fabricação, é utilizado. E tem também outras marcas que usam, predominantemente, o eucalipto para poder estar fabricando o MDF. E tem aquelas que usam misto, um pouco de pinos e um pouco de eucalipto. Agora, quais são as marcas que você vai poder usar de pinos? Quais são as marcas de eucalipto? Eu vou falar com propriedade, que são as duas marcas que eu mais utilizo aqui na marcenaria. Se eu quero ter facilidade no corte, um corte perfeito, sem precisar comprar uma serra nova, eu prefiro usar o MDF da Bernec, da marca Bernec, que é um MDF muito mais macio, feito de pinos. Agora, se eu quero um MDF mais rígido, né? Se eu estou com a serra nova, igual eu estou aqui no Mostra Não, Videomaker, não mostra não, porque é a surpresa por final as marcas. Então, se eu quero fazer um corte no MDF mais rígido, mais duro, mais denso, aí provavelmente vai ser a Duratex, né? A Duratex, a gente não tem como negar, é a marca mais conhecida aí do Brasil, é a queridinha das arquitetas, a Duratex. Só que tem um problema seríssimo com a Duratex, né? Ela é feita de eucalipto. O MDF da Duratex é feito de eucalipto. Um MDF muito duro, muito denso, que se você não usar uma serra adequada, principalmente se não for uma serra bem afiada ou bem nova, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, eu te garanto que vai acontecer isso aqui, ó. Vai ficar tudo estaqueadinho. O MDF duro pra cortar, meu irmão. MDF duro pra cortar é o tal do MDF da Duratex. É top, eu gosto muito. Os padrões são lindos. As clientes ficam doidas com a linha cristal da Duratex, tá? De parabéns aí. Mas, meu irmão, pensa no MDF que come serra. Vamos apelidar a Duratex aqui? Apelido nacionalmente agora da Duratex é Papa Serra. Agora, se você também acha que a Duratex acaba com as suas serras, comenta aqui embaixo, ó. Duratex Papa Serra. É isso aí mesmo, nós vamos trolar a Duratex. Papa Serra mesmo, porque meu amigo, já aconteceu comigo, de eu comprar uma serra novinha, cortar 3, 4, 5 chapas da Duratex, na sexta chapa já começa a dar aquele leve estaqueadinho, porque é um MDF denso, duro de cortar. Mais duro que a Duratex eu acho que é só placas do Brasil. Comenta aí o que você acha das placas do Brasil. Se não me engano, a Arauco também é feita de eucalipto. Então, eu acho que você já entendeu, né? Acho que você já entendeu. Existe um MDF feito de pinos e o de eucalipto. Ah, como eu vou saber a diferença entre eles? Cara, normalmente a gente olha o miolo. Normalmente o miolo mais claro é de pinos. O miolo mais escuro é de eucalipto. Mas você não pode confiar 100% nisso. É bom você perguntar ao vendedor onde você vai comprar o seu material. Ó, eu quero um MDF mais macio, de pinos. Qual marca você trabalha? É importante você ver isso antes da compra. Agora, como eu estou aqui para te ajudar e para te entregar mastigado, eu vou te mostrar aqui a diferença de um MDF da Duratex para um da Bernec. Está aqui ó, a Bernec bem clarinho, com o miolo claro representando os MDFs de pinos e a Duratex, o miolo mais escuro representando os MDFs de eucalipto. Agora que você já sabe a diferença. Agora que você já sabe que para não estaquear, são vários fatores. Mas você tem que observar o MDF que você está usando, a serra que você está usando, a marca da serra, se ela é própria ou não para MDF. Agora que você já sabe que uma serra, uma máquina, uma esquadrejadeira, uma serra de bancada menor, ela vai ter mais probabilidade de estaquear porque ela vai vibrar mais. Você já sabe que você tem que tomar providências quanto a isso. Agora que você já sabe que até a velocidade com que você passa a peça na esquadrejadeira vai influenciar. Agora que você já sabe tudo isso, vamos falar das quatro principais marcas utilizadas pelos marceneiros no Brasil. Então, dessas quatro marcas de serra, eu tenho três aqui, que são as que eu uso normalmente. Agora, esse canal é um canal democrático, é democracia isso aqui, meu irmão. Não estou falando de política não, mas aqui nós somos democráticos. Você pode opinar, tá? Se você discorda, comenta aqui embaixo. Ah, eu não gosto dessa marca. Mas você tem que defender a sua opinião, não é só. Ah, eu não gosto, mas nunca usou, não vem com essa não. Você tem que defender por que você não gosta. Se tem outra marca que você gosta, comenta embaixo o porquê que você gosta. Vamos lá, em primeiro lugar aqui, na verdade em primeiro não, nós vamos começar de trás para frente, tá? De trás para frente. Eu não tenho aqui, mas uma das marcas muito usadas é a Fresite. Mas a Fresite é uma das serras muito utilizadas aí no Brasil. Não acho ela top de linha, tá? A não ser que ela tenha uma primeira linha, mas a que eu usei, não acho top das tops. Fresite, grava esse nome. Mas para você que está começando, iniciante, meu irmão, a Fresite você já vai estar no céu, tá? Até mesmo uma ascender profissional dá para usar muito a Fresite. Agora, em segundo lugar, que eu acho aqui na minha opinião, a queridinha, a queridinha, a Freude. A Freude, é essa mesmo, a vermelhinha Freude. Essa aqui é a queridinha dos marceneiros iniciantes, tá? Por que que é a queridinha dos marceneiros iniciantes? Pelo custo-benefício. Não sei se é só porque ela é vermelhinha, bonitinha, não sei não, mas é o custo-benefício. Ela é bem em conta e ela corta muito bem essa serra, esse disco de serra da Freude. Qual que é o problema dela? Ela corta muito bem na primeira afiação. A partir da segunda afiação, ela já começa a cair muito o rendimento dela. Agora, existe uma primeira linha da Freude. Gente, eu estou falando da linha da Freude vermelhinha. Agora, tem a primeira linha da Freude, que é uma serra muito mais cara, porém, é uma serra muito luxo, que eu não tenho aqui para demonstrar para você. Agora, se você está com bala na agulha para comprar a primeira linha da Freude, vá lá, que vai dar bom. Agora, uma terceira serra que eu já usei bastante e que eu gosto, mas não é a minha preferida, é a Indifema, Indifema. Inclusive, eu estou com uma novinha, essa aqui está zero, eu vou até abrir para vocês. Comprei, nem usei ainda. Eu gosto assim, galera, eu gosto de comprar a serra antes de estar na urgência, né? Por quê? A hora que eu precisar, a serra já está aqui, ó. Indifema. É uma serra muito boa. Olha os dentinhos, muito bonito, ó. Ai, que luxo, ó. Olha que luxo. Isso aqui corta até sentar na máquina, ó. Bateu aqui, cortou. Serra muito boa, da Indifema. Não é a minha preferida ainda. Mas pode comprar que você vai gostar. Agora, se você tem um volume maior de serviço, se você corta muito MDF, principalmente MDF de eucalipto, Duratex, igual eu falei para vocês, MDF mais rígido, mais denso, agora eu vou te mostrar a minha queridinha, a minha preferida. Inclusive, patrocina nós, leites. Agora, eu não sei, né, se é leites ou se é lights. Eu não sei se é leites ou se é lights. Eu falo leites. Fala para mim, está certo? É leites ou é lights? Principalmente, é assim que é escrito, ó. L-E-I-T-Z. Leites. Eu estou usando demais, já tem muito tempo já, não sei quanto tempo, mas tem bastante tempo, que eu estou usando a leites linha Lipitus. Porque ela tem maior acabamento e durabilidade para MDF de eucalipto. Por isso, linha Lipitus, porque ela é mais apropriada para MDF mais rígido, mais denso. Estou gostando demais. Por quê? Você usa essa serra meses, pauleira, cortando pra caramba. Aí você dá uma afiação, corta bastante pauleira, dá outra afiação, dá uma terceira afiação e ela ainda está cortando bem. Bem, agora, serras de entrada, essas serras mais em conta, que você vai achar aí, mãe de Fema, uma Freude, elas não vão cortar bem na segunda, terceira, quarta afiação. Você tem que ter ciência disso. Você vai pagar mais em conta, porém, a durabilidade da serra e o acabamento vai ser menor. Lembrando que essas serras de entrada, né, por exemplo, a Freude, essa segunda linha da Freude, essa vermelhinha, elas não vão durar tanto tempo como uma leites linha Lipitus, né? Uma leites linha Lipitus, você vai igual, isso já expliquei, você vai cortar muito e vai afiar várias vezes ela. Uma serra de entrada mais em conta, beleza, você vai pagar mais barato pra você começar excelente, ótimo, mas saiba que ela vai ficar boa até a segunda afiação. Dali em diante, ela já não vai ter o mesmo corte, beleza? Eu espero que você entenda que essa é a minha opinião, da minha vivência, aquilo que eu já passei aqui na minha marcenaria, deixa aqui embaixo também o seu comentário, a sua opinião sobre as serras. Eu já ia esquecendo uma coisa que era pra eu falar no início. No início, cara, não posso deixar de falar isso. Existem vários tipos de dentes de serra. Na verdade, os mais utilizados é o dente de piranha, mais utilizado é esse dente de piranha, que é um dente pra um lado, o outro pro outro, isso aqui é o dente de piranha. Que traz um acabamento muito mais fino no MDF. E tem a serra com os dentes trapezoidal. Ah, qual é a dente trapezoidal? Vamos deixar a imagem aqui pra você. Esse aqui é a serra dente trapezoidal. Trapezoidal, normalmente a galera usa mais quando a esquadejadeira tem um riscador. Tem marceneiros que não gostam da dente de piranha. Comenta aqui embaixo, você não gosta da serra dente de piranha? Fala por quê. Por que você não gosta? A maioria dos marceneiros usam essa serra pra corte de MDF. Ela entrega um acabamento muito mais top no corte. Agora, se você não concorda, eu quero ver o seu comentário aqui embaixo. Então, esses dois tipos de dentes de serra, é muito importante você saber disso. Agora, quais marcas você não deve comprar? Não sei se eu devo falar isso, cara. Quais marcas? Cara, eu não vou falar, mas tá tendo umas marcas aí de serra que nem pra iniciar dar, gente, nem pra iniciar dar. Serra de R$200, corre disso. Não existe serra boa pra cortar MDF de R$200. R$150 é jogar dinheiro fora, não compra. Eu não vou falar o nome das marcas pra não expor essas marcas. Mas tem algumas marcas que esquece, esquece. Vai por mim, vai por mim. Freude, Fresite, Indifema e Leitz, tá? Entre Freude, Fresite e Indifema, eu acredito que as três tá bem mais ou menos no mesmo patamar, tá? A Freude segunda linha, vermelhinha. Agora, quem desponta muito delas é a Leitz, que eu já mostrei pra vocês, e também a Freude primeira linha, que infelizmente eu não tenho aqui pra demonstração. Agora, se você comprou qualquer uma dessas quatro marcas, você vai estar muito bem pra começar na marcenaria, marceneira iniciante. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, onde eu esclareci como você deve evitar o seu corte estaqueando, o porquê você deve evitar pra você ter um acabamento top, fidelizar os seus clientes e crescer nesse mercado, e também quais as melhores serras pra você evitar um corte estaqueando. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, dá um like, se inscreve no canal, e eu te aguardo na próxima terça-feira, na nossa live ao vivo. É isso mesmo, toda terça-feira, um aulão ao vivo pra ajudar você, marceneiro iniciante. E aí já ativa o sininho, clica no sininho, pra o YouTube te notificar toda vez que eu entrar ao vivo aqui nesse canal.